Durante o evento que teve como tema resiliência, conexão, agronegócio e natureza, o governador do estado afirmou que a indústria de alimentos do Paraná é uma referência neste sentido, aliando métodos inovadores, tecnologia e compromisso com a sustentabilidade, e que a agroindústria do Paraná é uma referência global em desenvolvimento sustentável, com iniciativas que conciliam alta produtividade com a proteção do meio ambiente. O Paraná foi reconhecido já por quatro vezes consecutiva o estado mais sustentável do Brasil, essa é uma demonstração que nós estamos conseguindo fazer a lição de casa daquilo que o mundo está tentando fazer, que é produzir alimento de forma responsável, com responsabilidade ambiental. Então o Paraná hoje tem um grande programa de cuidado com mata ciliar, com as áreas de preservação permanente, que é uma obrigação, e é onde o estado trabalha na conscientização dos agricultores, cuidando das nossas bacias hidrográficas. Nós temos um grande programa de proteção de nascentes hoje, nós queremos chegar até 2026 com 35 mil minas d'água, ou nascentes d'água, protegidas no estado. O Paraná é o maior produtor de frangos e peixes do Brasil, além de ser o segundo maior produtor de suínos e o quinto maior produtor de bovinos do país. O Fórum do Agronegócio do Paraná em Londrina engrandece a pecuária local e reforça o estado como uma referência global na produção. Sem dúvida, valoriza e nos identifica como bons produtores. Isso que eu acho que é muito importante, é a gente mostrar a qualidade do que a gente produz. Quantidade, ótimo, nós somos competentes no que fazemos, mas mais importante é a qualidade.